A CRIBRE O SOM Do lúgubre instrumento Contar do pé caminha o delinquente Um Deus consolador Um Deus clemente lhe inspira Lhe vigora o sofrimento Durunó pelas mãos o algoz cruente Estreitar-se no colo o réu jacente Multiplicada a morte anseia a mente Bate horror sobre horror no pensamento Olhos e ais dirigindo à divindade Sobe, envolto nas sombras da tristeza Ao termo espiador da iniquidade Das leis Se cumpre a salutar dureza Sai a alma diante do véu da humanidade Folga a justiça E gema a natureza Não sei se é que não é o brilho da humanidade Mas estou a fazer para a falsa Dearle o brilho da humanidade Vamos lá Vamos lá E faça Obrigado.